Meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, nós estamos aqui na cidade de Carnaval É, para mostrar aí a feira para vocês, vocês que me acompanham em qualquer região do Brasil e do mundo Sejam todos bem-vindos, acompanhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário É isso, Rodrigues, direto aqui da cidade de Carnaval, Ceará, uma fina-feira livre para vocês Certo? Obrigado pela presença do canal e vamos para o vídeo Obrigado, Rodrigues Nós estamos com o Zacarias, é um rapaz que está passeando por aqui, que está em São Paulo, não é, Zacarias? Ele está visitando a feira de Carnaval, não é? O Carnaval É isso aí, ele está registrando aqui, a presença desse rapaz aqui Vamos comprar uns bolos aqui É o bolo do Henrique Visitar a velhinha, visitar o pessoal da família, todo mundo que a gente gosta Abraça o amigo Rodrigo Valeu, esquece disso o Rodrigo mostrando aqui Olha o Henrique, o Henrique aí quer vender esse bolo para o rapaz Já comprou, mostra o bolo aí, comprou do Henrique, olha Copou 10 reais de bolo Ó, o bolo do Henrique ele derrou quase toda uma vez só, pai Valeu, Zacarias Valeu, um abraço a todos Valeu Parabéns pelo canal Valeu, obrigado Aí nós estamos aqui mostrando aqui a feira livre de Carnaval aí Aí o Henrique Seuzinho da Pedra Branca também assiste o canal Nós estamos aqui na feira livre de Carnaval Manca rosa, ó Repetar manga rosa na carnaval carraça Manca rosa, pede manga rosa Manga rosa É a manga rosa que o Henrique está vendendo é de tudo, pessoal, né? É a manga rosa da carnaval, aquela rosa é a manga original Manga rosa é a manga original Não sei que manga é essa que ele diz A feira, essa hora, está muito movimentada, pessoal Muita gente aqui está Topado mesmo a feira, viu? Ali é o Alicelo, homem que vende laranja, banana e goma Desse lado aqui nós temos a banca do Evandro Banca do Evandro é a banca muito movimentada, olha aí Só o tanto de milho e feijão que ele já diminuiu hoje aí Está só um palharal aí Estamos aqui, olha Cadê seu Luiz? Tudo bem, né? Cadê seu Luiz? Está lá, está lá, está lá Não vi mais ele, né? Vamos ali um alô para os seus filhos lá no Rio de Janeiro Paraújo 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 Para o Brasil Para todo mundo É isso aí Aí nós estamos registrando aqui a feira livre de carnaval A esposa do seu Luiz aí Ei, está servindo o presente da tua mãe Olha aí Mas vai vir sim, né, não? Vai vir com certeza É isso aí Alô Araújo Lá no Rio de Janeiro Filho da A senhora aí do seu Luiz, né? Paraújo que é filho da dona Antônia Aí também do seu Luiz Olá, bom dia Então é isso pessoal Nós estamos mostrando a feira livre de carnaval Tem o nosso amigo lá dos morrinhos Como é que está os morrinhos, está bem? É isso aí Aí vamos mostrar a dona Maria aqui Olá, minha filha Que eu estou viva Essa é a dona Maria Está dizendo para as filhas dela lá em Brasília Que está viva Claro, dê dona Maria Eu quero que ela tem um monte de presente para mim A senhora está aí conversando Está viva, não é dona Maria? É A dona Maria está debilhando feijãozinho Está mandando a lupa Dizendo que eu estou viva ainda Lembrou-se elas lá? Lembrou-se as filhas dela lá no Brasil? Eu não sei como é o nome dela não, dona Maria Fala aí É Ana, Lucimar, Mafisa Minhas irmãs, Maria José e do Carmo João Nido, meu irmão Mas a sua família é toda lá em Brasília É Está aí, dona Maria Dizendo que eu estou lá Está certo A dona Maria está desboilhando feijãozinho Maria, acabou o feijão? Acabou A sua caixa agora Mas, rapaz, isso começa cedo demais Olha como é que está aqui Um monte de caixa fica aqui debaixo Viu? E essa é a feira de carnaval, pessoal O movimento é grande Nessa hora, nós estamos aí 9 para 10 da manhã A feira está pegada Vamos mostrar um pouquinho O movimento da feira Olha aí, pessoal O Zacarinho está comprando abóbora ali Comprando o girimuzinho do seu Zé Viu? Olha ele aí Eu estou registrando, rapaz Vamos estar comprando abóbora e tudo aí É isso Nós estamos na feira de carnaval Registrando aqui O movimento da feira Viu? E o Zacarinho vai para São Paulo Vai ficar com saudade Ele vai ficar com saudade aqui da feira Tem que registrar, né? Tem que registrar ele aqui Quando ele se vê lá Ele vai sentir saudade Tá certo E aqui, ó A banca do irmão aí Está recheada hoje de produto Só bom, ó Olha Aqui é barato É 5 espigas por 2 reais É para fazer a canjica, né? Fazer canjica Zacarinho Olha o girimuzinho do seu Zé A 5 reais Leite aqui e jacarazinha É isso, pessoal É a banca do nosso amigo aí Está muito arrumada, viu? O movimento da feira hoje está topado Muita gente Veja aí como é que está a feira, pessoal Está movimentada, viu? E aqui tem galinha Tem pato Quanto é que é as galinhas aqui, campeão? Tem um pato também Tem uns patinhas Quanto é o pato? Tem uns aí Tão para o preço aí de 20 Galo de 35 Deixa o patinho O patinho eu trouxe com a senhora aí Os caras Casavam 40 Mas eu vim de patinho E esse franguinho aqui é quanto? É de 20 reais Feira até arrumada, pessoal Essa hora, viu? Pessoal, nós estamos na feira de carnaval Aí tem um gadinho O Miguel hoje está leg Leg igual um pinto, olha Já vendeu duas nuvias aí O negócio hoje está bom, pessoal Olha Aí, olha Já estão trepando ali Uma garrota ali, olha Uma nuvia ali no carro E o Miguel relegando o outro aí, olha Vamos subir aí E o senhorzinho lá da Umburana Comprou aí Duas nuvias Olha aí A nuvia primeira de mais bonita Gorda, né? O senhorzinho lá da Umburana Comprou duas nuvias E o Miguel vai já entregar Já entrou uma no carro Agora falta a outra Amarelinha Bora, amarelinha Amarelinha Ih, rapaz Estou rápido demais Rapaz, essa baralhinha está igual Batatinha de gosto Você ficou certinho Para a compra, mas Tem que ficar, né? Tem que ficar, viu? O senhorzinho lá da Umburana Eu não sei como é o nome dele aí Não chega Como é o nome do senhor? Antônio Esse é o Antônio lá da Umburana Vamos ver que é quente, olha Antônio da Umburana Comprou duas nuvias aí do Miguel, né? O Miguel aí está Alegue demais Que vem dessas duas nuvias Agora tem um Amigo que se mata Essa nuvia bonita aqui Está pequena, dois seiscentos Uma nuvia de qualidade A nuvia que Pode dar uma vaca boa de leite Com as pelancas Pelancas compridas, abertas A nuvia bem arrumadazinha Dois seiscentos E a vaca aqui Uma vaca parida Uma vaca parida Com Uma garrota Quatro quinhentos Uma vaca até boa de uva, né? Não sei dizer que leite Cadê o dono? Essa vaca dá um leitinho Dá, campeão? Não tiraram não Você me corta Não tiraram leite não, né? Sério de compra Não tiraram não Nem sabe quantas crias a bicha tem Olha, parece ser o bicho Uma vaca de duas crias Novinha a bicha Aí é quatro quinhentos E aquele gado ali De quem? Aquele outro gado ali? É do Aguiar É o gado do Aguiar Vamos ver Mostrar aí o gado do Simar E aquele não Para contar Do Simar? Nove, nove, cinco, quatro Zero, três, sete, quatro Nove, nove, cinco, quatro Sete, três, sete, quatro Zero, três, sete, quatro Viu? Entra em contato Com o Simar Que essa novia dele É primeiro demais Vem com essa vaca A Miguel está indo aí Entregar o gado Lá na Zamburana Olha aí, pessoal Estamos aqui na feira Livre de Carnaval Tem aqui o Seu Ribomar Que sempre está aqui na feira Se destaca Vendendo os porcos Tem os porcos Da melhor qualidade Ele vende aqui em Carnaval Vende em São Bendito Vende na Olinda Lá no Tianguá Seu Ribomar Se moça aí lá Do Paco Já Se destaca lá Seu Ribomar No Paco Já Ainda está chovendo ou não? Rapaz Infelizmente agora Perdeu a encerrada Parou aqui também Tendo dada uma parada Seu Ribomar Como é que está aí A venda dos porcos Rapaz, infelizmente A gente sempre tem que Agradecer a Deus Para a gente estar aqui Marcando presença No Carnaval Esperando aqui Antes ela chegar Mas a feira está devagar Está, né? Na semana passada Eu não vim Hoje eu vim Infelizmente está devagar Pois é, eu procurei o seu Beijo que você não estava Mas tem mercadoria de qualidade Preço boa Aí esses Bacuri que estão aí Estão bem quente aí Na sombrinha Está custando quanto? Em média A R$200 para escolher A R$200 para escolher Aí pessoal É um bacuri grandão aí A R$200 para escolher Aí são os bichos Primeiro Agora está chegando o milho Aí vai aumentar a venda Do Nos porcos É, vai chegando agora Bateu mais para ruim, né? A safra do milho, né? Muita gente vai Começando sem limpeza Para comprar Porque o tempo enxugou, né? Fica mais fácil da pessoa É Milho novo também chegando Certeza E amanhã você está no São Benedito Amanhã estou com a mercadoria De qualidade Amanhã em São Benedito E domingo também na Olinda Aquele pessoal ali Do viado seco Marcando presença lá Do viado seco Leando mercadoria de qualidade Pessoal do viado seco Aliás E onde é o viado seco? É ali É Município de Tianguá Ah, de Tianguá Se eu vou mandar Divulga o número aí Para o pessoal entrar em contato com o senhor Rapaz, vamos continuar aquele mesmo 92, 24, 60, 97, né? Pronto, aí o pessoal quiser Ele está em contato com você e eu vou mandar Homem aí É desenrolado Na venda dos povos Valeu, você e eu vou mandar Meus amigos A gente está mostrando ali A feira dos animais Agora estamos na feira do peixe E o peixe hoje tem muito sobrando, ó Essa sacola aí Está cheia de que? Cheia de peixe Olha aí Olha o monte de peixe Olha, olha o saco, olha Treze reais um monte de peixe Eu quero comer uma semana todinha Rapaz, treze reais só um monte de peixe Como é o nome desse peixe, caramba? É o barbudo da praia É o barbudo da praia E daqueles outros sacos tem o que? Rapaz, é peixe demais aqui, olha Isso aqui é jirigóia Saco cheio de jirigóia, olha Essa jirigóia é diferente, rapaz É misturado com pilometra É misturado com pilometra É misturado com pilometra É misturado com pilometra E esse tatirzão é quanto? É misturado com pilometra Isso aqui é quanto? Doze reais Doze reais, dez reais Dez reais um monte de peixe Rapaz, isso aí na safra do feijão aí O pessoal com um prato de feijão E uma piaba dessa aí comendo Rapaz, é uma semana todinha comendo Com dez reais, né? Rapaz, você é louco, rapaz Olha o monte de peixe, olha o monte Dez conto Tem tudo, rapaz Rapaz, é peixe misturado É pilometra, cangati É... Tudo Jirigóia é tudo misturado Tá barato, tem mais o peixe aqui, pessoal E vamos ver os que estão ali na banca Ali, é muito peixe, né? Graças a Deus aqui As coisas estão mais em conta Aqui tem uns peixes bonitos Aqui Peixe fresco aqui Esse peixe aqui é... É que peixe é? É o atum, né? É atum Atum grandão aí Esse aqui é o que? Bonito É bonito, fresco Aí tem a tilhapa bem grandona Vamos ver aqui os... Vamos ver aqui os peixes... Peixe salgado Aqui tem essas piabonas grandes aqui Com atinho Quanto é o atinho desse aqui? Essa aí é cinco reais do atinho Cinco reais E a sardinha zona aqui? Dez reais Dez reais um montão aqui de sardinha Aí a jirigóia é bem grandona, olha Vinte reais Vinte reais Duas jirigóia bem... Olha a tilapa de jirigóia grande Aí vem aqui mais peixe salgado aqui Aí vem aqui o peixe... Aqui é o bonito ou é o atum? Isso aqui é atum Atum Isso aqui é o bonito E como é que acha que é o bonito e o atum? É parecido? É parecido A diferença é que esse aqui Tem uma risca Aí a risca... O atum tem a risca, né? Isso aqui não E o bonito é liso, né? Esse aí é o atum e o bonito Aí os preços aí, carrega, quanto? Isso aqui é três reais E esse aqui hoje O bonito é quinze O bonito é quinze e o atum é treze Pessoal, aí o peixe aí é de conta, viu? E tem muita piaba daquela de atizinho, olha Baratinho as piabas, né? Olha aí Na feira do peixe hoje tem muito peixe, rapaz Carazão aí, bonito, atilápio, né? Quanto é o quilo da atilápio? É vinte reais Vinte conto é o quilo da atilápio, rapaz É o cara chamado de atilápio Está ali a senhorinha A senhora acha bom trabalhar na feira? Olha, rapaz Ela gosta Primeiro que eu, às quatro horas da manhã ela já está no ponto É, hein? Até se levantar de cedo Para vir para a feira, rapaz É o costume, né? É bom, uma atividade que... É verdade Distrai um pouco, né? Distrai, é a mulherinha As mãos, viu? Aqui no Carnaubal, por favor E ela gosta do pessoal aqui, é Ela gosta do pessoal aqui no Carnaubal É, né? Todo mundo é amigo dela Já no lugar dela ali no Inu Sul O pessoal é tudo esquisito É, né? Pois é, aqui em Carnaubal E ela gosta aqui do Carnaubal Em Carnaubal o pessoal são mais alegres, né? É, mais alegres Vamos seguindo aqui, tem um rapaz vendendo peixe ali Vamos ver o peixe dele também Pessoal, vamos ver aqui Tem outro vendedor de peixe aqui É o Xarel, isso aqui? Xarel Não tem espinha, tem só o espinhaço do bicho, né? É, só o... E esse comprido aqui é o quê? A serra Serra? É E aí, tudo bem, rapaz? E quanto é esse Xarel? É 20 reais 20 reais, é um só, né? É 20 reais uma, viu? Rapaz, deve ser bom A carne do bicho é meio escura, né? Vamos mostrar E esse peixe aqui, que peixe é esse? Cruvina Cruvina Aí é no quilo ou é por unidade? É no quilo 25, né? Aí vem aqui, tem um carazinho Esse carazinho está mais conservado Está no gelo ainda, né? E aqui é a cruvinha também, né? É o Pargo É outro? Pargo Pargo, é Pargo É essa, aqui eu não... O nome dessa aqui é o quê? Serra É serra, né? Isso Aí, pessoal, eu sei que trabalha aqui, né? Isso Ele trabalha aqui com a venda de variedade de muitos produtos Tem rapadura e frutas e legumes, né? E vende também franco, eu estou vendo lá em cima do freezer Você vende um bocado de coisa aqui? Vende carne, vende carne de sol E a carne de sol é a como? A carne de sol é 45 45 reais Mas a carne de sol, você... Que carne é que você bota para secar? É um patinho Um patinho É 45 reais, carne seca É isso aí, campeão Vamos seguindo aqui, mostrando a feira livre de carnaval Nós estamos mostrando aí a feira do peixe Agora vamos seguir lá para a feira das frutas e legumes Saiu da feira do peixe, pessoal Agora estamos aqui no outro lado da feira Onde vende frutos e legumes, né? É, olha aqui, hein? O Henrique está em todo, Henrique Manda suco aqui, o Henrique, de meio da rua Aqui estão nossos amigos lá de Santa Luzia, de São Benito Aqui, vamos fazer um peito aqui Bastante produto aí, ó Hoje tem abacate, né? Abacatezinho diferenciado hoje Tem manga, olha Tem manga, tem abacate É quanto aqui esse produto? Manga é 2 por 5, aí Abacate 3 por 5 3 por 5 Bananas aí hoje Bananas, 5 reais a banana E aí, tudo bem? Tudo bem, meu irmão Opa Aqui é meu amigo Evan Nilton, lá do Calê-Sambá, né? Vai ter apresentação no final de semana? Dia das Mães na barragem 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 Olha aí, viu? Na barragem Dia das Mães vai ter o Calê-Sambá E está na barragem aí, apresentando lá um show, né? Tem um Márcio lá de Santa Luzia também Que vindo aqui manga e abacate Quanto é abacate, Márcio? 3 por 2 3 por 2 3 por 2 Abacate 3 por 2 aqui E tem manga também E outra variedade de produto Aí tem um rapaz que faz jarra aqui Muito bem feito de barra jarra do homem Olha aí O modelo dela, a modelagem muito bem trabalhada Bem acabada Já para plantar uma planta, né? Legal demais Qual é o preço aí, capítulo? Rapaz, esse aqui é 50 reais Aquela lá é 50, né? É, esse aqui eu faço 40 O maior é 50 e o menor é 40 O maior também já vai que esse aqui Porque esse aqui tem que proteger as três Aí, pessoal, é feito de telha Isso aqui é uma telha inteira Aqui ela tem que cortar a telha um pouco, né? Mas é bem feito, bem trabalhada Acho que o moço aí deve muito trabalho Para fazer o bicho desse aí Apoiar ela, né? É trabalhoso Trabalhoso, aí Você mora onde é, capítulo? Eu moro lá na Jacó Hã? Na Jacó Na Jacó? É Jacó Felice Ribeiro, né? É Aí você dá com esse carnaval Trabalhando aí com esse lá Isso aí é trabalhoso Você não dá feito carnaval Aqui é o maço, tudo bem, né, maço? Esse produto aí Estão tudo em conta aí hoje Ou não? Promoção, né? Três por dois a maçã? Dois e cinquenta tomate Dois e cinquenta cenoura Três por dois a maçã? Três real a tapa É, nós estamos aqui na filha de carnaval Onde é que se produzem conta e barato, né? E o pessoal tão medonho comprando Olha aí Viu? A dona Graça A dona Graça A dona Graça, você tá cheia de sacola A dona Graça Você não vai poder nem levar tudo Olha aí A dona Graça tá com um monte de sacola aí, ó A dona Graça Você não tá comprando ainda É comprar goma aí As minhas que vendem goma aí Olha o tanto de goma ali Viu? Muita goma aí Pra ser vendida Vem no quilo E também no litro, né? E vende pulga também, ó A variedade de bichos Isso aqui é o Vão Cícero Lá do São Bernardo Tá passeando na feira Já fez as compras, Vão? Ou vai comprar ainda? Minha amiguinha também Que acompanha o canal, tudo bem? Lá da Cachoeira do Sul Tá aí, ó A dona Cícero tá morando aqui Na Presidente Média Lá na Cachoeira do Sul Ela tá saindo só visitar lá E hoje tá O movimento tá na feira demais, ó O movimento tá aqui Presença aí O pessoal do São Bernardo Vão Cícero Aí o seu Zé também E o Mané Mati aí Aí, pessoal Tamo prosseguindo aqui Na feira de Carrabal Agora cê vira um movimento grande Hoje, hoje tem, ó Viu? Aqui é na banca do Seu César Seu César que vende melhor Queijo da região, ó Ó o queijo de homem aí, ó Aquele queijo furadinho, viu? E a feira tá tapada mesmo Aquela feira arrumada Que muita gente Tem gente comprando, né? E agora é... Aqui tá o seu Dionísio Seu Dionísio tá aqui sempre O irmão do seu Gerardinho, né? Tudo bem, né? Seu Dionísio Seu Dionísio que vende Desplazido barato É quanto... Como é que é o preço das laranhas, Seu Dionísio? A barraca que tá... Aqui é quatro, é cinco Por dois pontos Cinco por dois reais É É, tô mostrando aqui um pouco, né? É, tô mostrando aqui um pouco, né? Um pouco da feira aqui, ó Como é que tá arrumada Bem acolumada, né? É isso Barato assim também Barato daquela senhora Acho que é da casa de pé daquela senhora Especi o nome dela É, as laranjas do seu Dionísio Tá fazendo sucesso aí, viu? Você... Como pra gastar laranja? É bom pro intestino, né? Ela tá comprando aí, ó Ela é uma... Muita laranja, né? Ela gosta bastante Já acabou por umas vinte aí, já É isso, pessoal Aí o seu César tá atendendo Um cliente aí agora O cliente ainda prova o queijo Que é pra... É, dá pra... Tem a certificação que o queijo é bom, né? Você gostou, Major? Tá a primeira Tá sentindo o sabor lá Quanto que você quer? É bom, seu César Aí eu atender o cliente ali Com meio quilo Deixa um pedaço aí Parece que dá meio quilo, né? Meio quilo, bem pesado Meio quilo, bem pesado Bem pesado Olha aí, pessoal Chegamos na banca do senhor Alberto Vamos que vende os produtos Mais baratos da feira aí Aí tem um monte de coisa aí Que é dois reais Não é tudo em quanto Porque aqui as bananas Eu sei que é mais caro agora, né? Tá atendendo já um cliente aí Seis contas aí Dois pacotes de tomate Após o tomate tem uma subida Tomate tem uma subida Tem batata de dois tipos, senhor Alberto Tem batata de dois tipos, senhor Alberto Tem a branca e tem a roxa Tata branca e roxa, né? É, dessa firma aqui, ó Grifim, ó Como é que é o nome? Grifim A outra é... Grifim Grifim Tianguá Grifim de Tianguá É a firma que fornece a batata, né? É, fornece a verdura Cebola, maçã Tudo que você quiser lá tem Bom e barato É isso Pronto Olha, movimento da feira Hoje a feira tá assim, movimentada Não tá sério, Pedro? Tá, hoje tá movimentadinha É, hoje tá movimentadinha É, hoje tá movimentadinha Domingo, né? É, aí o pessoal tá fazendo as coisas Pra fazer aquele almoço, né? É Momento grande Da feira hoje Aí veja o momento da feira aí Seu Francisco tá aí Seu Francisco tá ali na sua banca ali Com a sua cabeça A venda tá devagar Aí seu Francisco tem mel Tem rapadura Tem goma Seu Francisco tem ali até um... Um... Lixada de parede Aquela... Não daquela lixada ali, rapaz É um... Um... Desempenadeira É, não Desde desempenadeira Tem aquele bicho grande ali O enxadeco, rapaz É um picarete ali Que o Francisco tem E a feira hoje Aqui em Carnaval Tá muito movimentada E o Henrique tem um alô Pra mandar pra galera aí Um alô aí, ó Tô vendo, tô vendo Cachaça serrana pura Quanto é a garrafa dessa aí? É, 12 reais 12 é barato, né? É, manda um alôzão aí O cheiro verde A dana Solange Lá na Corro de Raio Que ela... Eles já estão conseguindo aí O... Tio Hélio também Que o Ed Baixinho Lá da boca de roupa O outro Hélio Que vem de relógio Lá na... Lá na Passa da Cundal Que segue a Dilso O Eduardo lá no top E o Franguinho Que o Franguinho Mandou o vídeo do carro de boi Pra ter filmado lá Nós vamos lá Lá na... Gravar o carro de boi E o Carlin... E o Carlin Piau, né? É, o Carlin Piau Diz que vai comprar o mel Do Zé Nuno Todinha a... A... Como não? A... Doze e cinquenta... Doze e cinquenta o livro A doze e cinquenta é baratinho E aqui, pessoal Do lado tá Seu Antônio Seu Antônio sempre tá na feira, né? Seu Antônio sempre tá presente Aqui na feira de carnaval Tá com a sacola de milho ali na mão Seu Antônio é... É um personagem da feira já, né? O Henrique tá muito... Cê viu ele lá O Henrique tá em todo lugar, rapaz O Henrique tá em todas Ei, o cara me encomendou Um rolo de boi bem forte, né? Eu disse que era 40 reais Mas aí só é pimenta Tu arrumou tanta pimenta 40 reais só de pimenta O Ramon e o senhor aí Queria comprar pimenta Qual é o líquido que tem aí dentro? O líquido, é o quê? É garapa doida É garapa de cana É garapa de cana E é bom com pimenta Garapa de cana Eu já ouvi comer da mão É uma senhoria com carrinho de mão aí, ó Pois é, pessoal Nós estamos na feira de carnavão aqui Mostrando um pouco da feira aí O Henrique tá vendendo coro oral aqui de lata Agora os coraos... Ei, Henrique, teu coro oral aqui é bom, viu? É de conta, Henrique? 15 reais a lata, ó De 15 conta a lata aí, tá barato, viu? Tá barato O Henrique tá vendendo coro oral de 15 reais aí, pessoal Tá barato aí, né? E é bonzão, ó Vermelhão aí, ó É vermelhão Vermelhão Alô, seu, tem francês da cidade de Morrinhos lá em Goiás A dona Antônia, sua irmã, não apareceu por aqui hoje, não Quer dizer que eu não conheço ela, né? Mas ela não me procurou, não Só por a feira, desde cedo Nós estamos aqui registrando aí a feira aí Você viu o colorau do Henrique aí, a 15 reais a lata Batata doce de 2 reais Tomate de 3 Tomate é 3 Pimentão, pimentinha, 2 2 reais aqui o pacote de pimentão aí É 4 pimentão por 2 Serrana também, ó Serrana de 12 reais e o mel é 50, né? 50 reais uma garrafa de 2 litros de mel Então tem uma garrafinha pequena de 7 Essa garrafa aí só dá um quarteirão 7 reais Por 7 reais Nós estamos aqui registrando Vendedor de picolé Vendedor de picolé na rua também Nós estamos na área Estamos na área, meu irmão Mostrando aí um pouco da feira aí, ó Isso aí, aqui na banca do Henrique Ele não está dando conta de atender os clientes, ó Batata é 3 quilos por 5 reais, ó Batata é 2, 3 quilos por 5 reais As senhoras estão comprando direto aí Não está dando nem conta de atender o pessoal Ele lá vendeu o bolo manzap Duas bandejas grandes e acabou já Vamos estar tendo a criatela boa aqui Graças a Deus aqui no carnaval Vende bem, viu? Ele vende biscoito, pão, rosca Vende tudo Agora, pessoal, vamos mostrar um pouco Da banca do irmão e tal Nosso amigo Zé Nuito está aqui Está bem que eu panfiado Zé Nuito quer espilão para quê, Zé Nuito? Isso aqui é para pisar pimenta, né, mãe? Pisar pimenta, gigilinho, mostarda O que pisar aqui dentro Aí dá até para fazer farofa de carne Não dá não, aí? Dá para pisar carne também, dá? É, irmão, ali é o caixa do dinheiro, hein? É o caixa O caixa é ali, é, pá O irmão tem uma variedade grande de produtos aqui na feira de carnaval Pimenta do reino de caroço Vende pimenta em pó Aí vende muitos produtos aqui, pessoal Cartanha do Pará Se realmente é óleo de piquinho, 15 reais Óleo de piquinho, 15 reais A banca do irmão é uma banca sutilha de tudo Aí os clientes gostam, tem de tudo Tem tempero, tem tudo aí, ó Deu no pé, deu no peço E tem tudo aqui de produtos que você precisa Tem sapato e tem sandália Pessoal, o irmão tem de tudo aí Vendeu uma grade para o fogão aí Para a senhora aí, ó Olha o que é assim aqui, ó Ela é de 30 reais Estou fazendo 25 reais 25 reais É Para a senhora aí, né? Exatamente É, esse irmão vende de tudo A gradezinha A gradezinha do seu fogão está quebrada O irmão tem aqui para vender, ó Mais tanto quanto o fogão 25 reais E as lamparinas aí, ó É 25 reais Não tem de tudo mesmo, viu? É, eu Então meus amigos, nós estamos na feira ali De carnaval, aquele movimento Estamos topado aí Muita gente aí comprando O movimento está Está fechado, viu? A gente vai Seguindo aí no vídeo Mostrando mais um pouco aí da feira Como é que está aí Aí é o Fernando Fernando com a sua banca aí surtida Mas já está ficando baixo Vamos vender muito, viu? Vamos vender muito O senhor Alberto Sempre fazendo uma visita aqui O Henrique Senhor Alberto Sem visitar para a gente Ele está vendendo bem Ele vendeu os bolos Aí tudinho, olha O bicho que estava no bolo Vendeu tudo, rapaz O Zé Nui está brigando Porque ele ficou sem bolo, olha O Zé Nui passou a semana Comendo bolo Dez contas de bolo Eu acho que ele derrou o bolo Foi quanto aquele monte de bolo Só oito reais Passou a semana comendo bolo E o É, o Fernando terminou de vender Todos os produtos que ele tinha aí, olha Viu? Vendeu tudo Espalharam o milho todinho Os feijão E o milho foi todo espalhado Tem só os milhozinhos aí em cima Eu tenho mel de adeus Pessoal, esse aqui é o Matheus O rapazinho que mora lá no Brejo De Biapina Ele está passando aqui pela feira Ele já deu um tchau para mim Agora ele veio aqui me dar um abraço Né Matheus? Você gosta de ver os vídeos, Matheus? Sim O Matheus que sempre faz também Na feira do gado, né Matheus? Manda um alô aí para o teu pai aí Alô papai O meu nome é teu pai mesmo? Elvis É o Elvis lá no Brejo Ele está aqui com a mãe dele Ela que não quer aparecer Ô Matheus, brigadão aí Por gostar dos vídeos, viu? Nós estamos passando Você conhece o Zé Nunes? Conhece? Hã? Você conhece o Zé Nunes também na feira Mentiroso, tá ali o Zé Nunes Viu? Acaba sem regolher o Zé Nunes, olha Tá ali ele ali, olha Não acredito que ele não quer O rapaz aí está falando Mas fala a verdade, viu? Você fala a verdade Aí o Matheus aí Valeu, Matheus Obrigado aí por você gostar dos vídeos, viu? Aí a mãe dele aí, ó É isso, pessoal Nós estamos aqui na feira de carnaval aí A gente encontra aí uma pessoa Que gosta de ver os vídeos da gente Esse aí é o Zé Nunes Acaba sem regolher Chegando aí Zé Nunes, você comprou aonde na banca do Céreo e Beto? Foi tudo fiado, foi? Tudo fiado, rapaz Eu não queria não Não, pode levar tanto você quiser O ruim é que ele não paga, né? Ele não vai pagar não Eu estou vendo aí É muita coisa Ele não vai pagar não, desse jeito Eu vou pagar? Não, não Ele lembra o cabelo de... O Carlos Limpial Diz se tu arranjar 20 garrafas dessas daqui Eu te pagar 25 na garrafa Será 12, 50 mil Mas não fiado não É o dinheiro, o Carlos Limpial É o Henrique O Henrique não vai pagar o mel hoje não Ele se não apurou o dinheiro hoje O Carlos Limpial disse E o Henrique contou em agarra O Carlos Limpial Lá de São Bendito Ele não mudou disso Vai dar um valor pra ele Valorzão pra você aí Meu amigo Carlos Limpial O melhor jogador Da seleção de São Bendito Sai com meia bola Seu Carlos Limpial Aí ele falou Que te comprou Que te comprou até 20 garrafas dessas daqui De mel A 25 reais a garrafa Todo dinheiro No dinheiro, né? Fiado não Esse eu quero limpear Você... Você está falando É com quem tem pra vender Se você quiser até mil litros Eu lhe vende Eu lhe vende a 20 Lhe vende a 20? Lhe vende a 20? Lhe vende a 20? Sai aí, Carlinha Agora está arranjando o mel Aqui tem mel A minha fábrica de mel lá As abelhas lá Elas produzem Elas produzem 100 caixinhas daquelas por dia É abelha de mais Aquelas caixinhas Que a gente deposita É muito mesmo, viu? Quase mil por dia Quase mil por dia Pois pronto Vai dejeitar o compadão E aí, pessoal Seu Francisco aqui Que tem muito mel De abelha, viu? Ele falou Que tem Dá pra arrumar Quantos litros, seu Francisco? Não sei como é que ele consegue Tanto mel, pessoal Ele tá Tô vendo aqui Rapaz, é boa Já acabou É boa Só tem 3 pacotes só Olha aí, ó Seu Francisco Tá com 2 litros de mel Quanto é 1 litro aqui, seu? Rapaz, ele aqui Tá custando 25 25 reais o litro Seu Francisco Falou que dá pra arrumar Até 100 litros de mel É muito mel, viu? Pois é Seu Francisco Onde é que você arruma Tanto mel? Nos oidaguinha Vindo oidaguinha, pessoal Olha aí Oidaguinha lá É puro É puro Perto do São José Seu Francisco Trouxe mel É puro, é puro Mas tá onde, mestre? Tá lá em casa Tá em casa Tá em casa Aí tá aqui Tá aqui, pessoal Que tem 6 garrafas de Dorito Aqui R$50,00 cada garrafa Que tá vendendo ali A 25,00, né? Mel de abelha puro Seu Francisco Tem pra vender Seu Francisco Fizer Vim é de lá De São Paulo Pra cá O Dorito Aí dá pra fazer uma promoção Dá Seu Francisco Falou Que tá pra vender Mais barato Pessoal Seu Francisco Que a feira Hoje tá pegada Não tá não? Pessoal Nós tamo na feira Desse carnaval Aí Cê viu Que o Francisco Aí tem mel de abelha Pra vender Até 100 litros Aí que ele falou Viu Seu Interessar Tem um chucazinho Chuma no povo Aí tem um rapaz Que tá vendendo Feijão aí Desbulhado Zinho litro A R$8,00, né? É R$8,00 Aí tu vai vender Ligeiro aí Com certeza, né? Jão de moito Que grande Mais cedo Tudo bom Desde cedo Desde cedo Eu tô andando Andando, né? Andando tem Quantos quilos aí? Quantos litros? Oito litros aí Pessoal Vai que a gente não Baratei mais um pouquinho Pra vender mais rápido Três caixas Só tem oito litros Esse aqui Oito litros, né? Mas não dá pra vender Mais barato não Tem que ser a oito Dá não É, faz dois por quinze, né? Dois por quinze aí Pessoal Sete e cinquenta aí Oito reais aí, pessoal Feijão maduro Feijão de corda Legal demais Aqui na feira De carnaval Aí, como é que tá o pio aí? Tá bom Lá tá bom Lá de São João das Fronteiras, né? É, de São João das Fronteiras Você vem de lá? É São João das Fronteiras Domingos Morão Maianda Se der até meu telefone Pode ligar aqui E a gente traz Olha aí Esse ano deu muito feijão lá? Deu um bocado Vai sair de lá mesmo Feijão, não? É, sim De lá Mas eu tava brincando E me diga como lá O pessoal do pio aí Tá mais produzindo melancia Não, não veio mais? Deu não Melancia, não Nem melancia, nem gírio-mum Nem machixe E nem cabaço É que o inverso é pesado Tem muito feijão e milho Tem Feijão e milho A região Olha aí Na região do pio aí Deu muito Dá o número de contato Com alguém comenta 981 É, 63 63 7906 Só ligar que eu trago Feijão, milho É quente Então meus amigos Aqui nós finalizamos Mais um vídeo Aqui na feira da Feira Livre Aqui na cidade de Carnaubal Eu tô aqui com o Zé Nunes Zé Nunes que apareceu na feira Agora mais tarde Aquele agradecimento A todos que acompanham No canal aí Vocês todos bem-vindos Muito obrigado aí A presença no canal Um abraço pra todos aí E que Deus proteja Que saúde e paz Quando você achar que deve Se esteve no canal Faça parte dessa família Um abraço pra todos Eu vou passar a palavra Pro Zé Nunes Diga aí Zé Nunes Agradecer a Deus Primeiramente Primeiro lugar a Deus Né meu amigo E o alojão Para todos os nossos amigos Todos os amigos Que assistiram as vidas Aqui na nossa cidade Tá de Carnaubal Nosso amigo Garicelio Que tá aí Tá na barraca dele aí E todos os nossos amigos Aqui da nossa localidade Nossa amiga Garicelio Nossa amiga Garicelio Que tá aqui na área Seu Herberto E todos os nossos amigos De todo pra gente De todo mundo É isso aí pessoal Um abraço pra todos aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Aí o Anselo aí Tá Cantando a banca dele Aí A banca do Zé Nunes